oi eu sou o goku eu já lutei com muitos caras fortes mas o que eu mais gosto mesmo é de lutar em torneios quem vai participar é tem um sujeito mais forte do que eu senhor bills quem é esse cara não percam o próximo episódio de dragon ball super será um novo torneio de artes marciais o capitão do time é mais forte que o goku vai ser demais e aí e Дi e aí 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 O que é isso?